A Cura do Ayurveda O Ayurveda começa no momento onde o Vaidya coloca um desejo sincero no coração dele Para que a pessoa que ele está acompanhando, tratando, curando, o que seja, fique boa Então essa foi na mesma sessão, essa foi uma consulta bastante auspiciosa A outra pérola dessa sessão, que tem a ver com o nosso Ayurveda Prânico de hoje Se fosse em sânscrito seria Prânico É, o Ayurveda, o Yoga e o Jyoti, um sem o outro, não é possível você ter um Ayurveda completo Como é que foi a frase? O Ayurveda só é completo quando junto do Yoga e do Jyoti Ou seja, existem várias coisas no Ayurveda Que a gente vai cuidar com cominho Vai cuidar com Dhinacharya, Retucharya A gente vai cuidar com o que a gente chama de Ayurveda Panchakarma Ok? Esse Ayurveda que é o Yukti Vyapashrayatikitsa Que é você usar uma racionalidade que a gente chama de médica, terapêutica, densa Para fazer com que a pessoa tenha um cuidado do corpo fisiológico, energético dele Principalmente Anamaya Kosha e Pranamaya Kosha dentro do Yoguês Para além disso, o Ayurveda Lato Senso Esse Ayurveda onde o conceito de Prana é fundamental E não só o Agni Vai ter uma parte que é da psicoterapia do Ayurveda, Satovajaya Onde o estudo dos chakras Fazer Kriya, fazer Pranayama, etc Fazer meditação, fazer peregrinação E essas coisas Fazer Tapássia Vão fazer parte do processo de purificação emocional Mas ainda não tanto da palavra kármico Que a gente estava conversando há pouco Então esse segundo âmbito de terapia do Ayurveda Satovajaya Antikitsa Ele envolve muito do que a gente hoje em dia chama de psicologia do Yoga Psicologia do Ayurveda Psicologia Védica no nosso canal, etc Existe um outro terceiro setor que a gente no Brasil ainda tem pouco Que é o Daiva Paschaya Tikitsa Que é o que é chamado de terapias sutis, terapias divinas, terapias, cara, para frontex Muito loucas e tal Que vai envolver coisas que estão associadas à ideia de karma Onde não só por um processo de cuidar da tua fisiologia e cuidar do teu Yoga Você fica saudável Por exemplo No livro lá da autobiografia do Yoga Do Yoga Ananda Tem um exemplo muito importante Muito simbólico disso Que ele já está lá Yoga, já virou monge, etc E ele está junto do guru dele O queixo é lá E aí o guru dele fala Olha Pelos próximos X tempos É bom você usar uma gema tal Um dedo tal Porque, cara, você vai precisar Aí ele fala Como assim? Eu estou aqui seguindo a minha rotina ayurvédica Fazendo o meu sada na ióquico e tal Não tem chance de eu ficar doente com isso Aí o queixo olha para ele Aí ele olha para o queixo e fala assim É, ele é meu guru, né? Melhor obedecer Melhor obedecer no sentido de que eu acredito No que ele está falando Mesmo que eu não consiga necessariamente entender Por via das dúvidas, vamos lá E aí, naquele momento O que ele estava fazendo Para o fígado dele Se eu não me recordo erradamente Era Daivyapashiraya de Kitsa Era uma terapia energética Uma terapia sutil Para lidar com coisas que O Yuki Vyapashiraya e o Satobajaya Não davam conta Então, pelo menos no nível mais básico Ainda existe um nível um pouco mais amplo A gente já vai chegar a ele No nível mais básico O Ayurveda aí depende de você ter um conhecimento mínimo Razoável de Yoga Enquanto Yoga-terapia No sentido de fazer asanas Que trabalham mais a forma Pranayamas, não sei o que Mantras Yantras Meditação e etc Ok? E também de um conhecimento Que aí vai ser dos Pudyas Romas Peregrinação Doação Coisas que estão relacionadas a Formas como você pode Lidar com problemas cargos Um dele é Dana Que é a doação O outro dele é Yatra Peregrinação O outro dele é Tapas Austeridade O outro dele Digamos assim É mantra Mas aí Essa quantidade de mantra É uma quantidade Bastante grande De mantra mesmo Que elas históram assim Infinitas Quantidades Repetições de mantra Outras coisas são Gemas É Não só gemas Mas tipo Coisas que são materialmente Relacionadas Aqueles grahas Ah No Ayurveda Isso também é chamado de Ah A Anga dos grahas Que é relacionado ao processo De psicoterapia E etc E também Rituais Romas Púdias E etc Então Dentro desse mundo Que digamos No ocidente Não existe E eu posso te dizer Que assim Praticamente Isso só existe De uma forma Densa E palpável Na Índia Ou ali no Tibete Ou qualquer coisa assim Pode ser que tenha Um suami Por exemplo O Ruguê No Brasil Faz O Pantiacarma dele Lá No Roma Durante o processo Do Pantiacarma Que é um tipo de Terapia Digamos assim Sutil E etc Mas isso ainda É muito Pequeno No ocidente E a ideia Desse Ayurveda Prânico É entender Que pelo menos Esses três pilares Eles são fundamentais Para um olhar Completo De um processo De doença De uma pessoa Para além disso Também tem o Vasto Que é o estudo Da Digamos assim Da qualidade Do ambiente Onde a pessoa Está morando E como que isso Pode impactar A vida dela Também tem o estudo Do Do sânscretão Do que a gente Chama de sânscrito E tal Que é a pronúncia divina E através Da prática adequada Dos manras Isso pode Digamos assim Potencializar muito As suas Digamos assim As suas purificações Kármicas E também Tem o aspecto Que é você Estar Na presença Divina Através do teu sâdano Através de você Estar na presença Do um bur Através de você Estar indo Em lugares santos E etc E tal O nome Desse último estágio Não entendi Qual é o estágio Mas Daiva Paschraya Chikitsa É o último A terapia Sutil E aí Pelo menos Num nível básico A gente tem que entender Que Só o Ayurveda Do Tcharak Sanhita Você estudar ele Ou do Ashtanga Nidaya Não vai dar Para você Digamos assim Fechar a tua conta Desse Ayurveda prânico Só com o Ayurveda clássico Isso tem que Você ir parar Estudar Yoga Pelo menos Uns 2, 5, 10 anos Tem que ir parar Aí o de outros Em vez de 2, 5, 10 anos É 5, 10, 20 anos E ao longo do tempo Depois de, sei lá 20 anos Você estudando Ayurveda Você pode falar Ah, agora Eu consigo ter Um mínimo De vivência De estudo Dessas coisas todas De prática terapêutica Onde você pode Dignamente Com a pessoa Praticando aquilo Que estuda Etc Chamar Isso de uma pessoa De um Acharya De Ayurveda A pessoa Ela É um profundo Estudioso Não vamos dizer Conhecedor Mas um profundo Estudioso De aspectos centrais Do que o Ayurveda Considera Não necessariamente Ele precisa ser o cara Que vai aplicar O Roma E saber todos os mantras E tal Mas ele sabe Quem perguntar Ele sabe o que indicar Sabe quem fazer Ele, digamos assim Já tem uma rede De contatos E templos E o que seja Que ajuda A situações Onde ele não fala Olha, não sei Operar isso Porque é muito específico Mas eu conheço Uma pessoa que consegue Te ajudar nisso E aí Ao longo do tempo Que é Digamos A nossa vivência De índia De ter um professor De diotes Ter um professor De sânscrito Ter um professor De Ayurveda E tal E passar Pelo menos 20 anos Vivenciando E estudando isso Para falar assim Olha, eu acho Que eu vi um gatinho Eu acho que hoje Eu posso dizer A partir da minha experiência Depois de 20 anos Estudando Atendendo Vivenciando E tal Que eu acho Que eu sei Um pouco De Ayurveda E essa é A proposta Do que a gente Acredita Dentro desse Ayurveda Prânico E aí tem Digamos assim Coisas de mais Para a Frentex Que vem dos nossos Mestres E tal De tipo Algum dia De repente Ter até um Gurukula Na história No sentido De pessoas Que acabaram Digamos assim De formar 6, 7, 8 anos Começarem a estudar A cultura védica Até os 25 E tal Que era muito O sonho do Sanjai E tal Mas Bom O divino sabe O que ele está fazendo A gente vai Tipo andando E vendo até onde A gente vai Levando esse barco E quem vem atrás Digamos como estudante Depois assumindo o papel Como capitão E depois o outro estudante Que era o do capitão Do... Isso ser um projeto Que nos próximos 200 anos Até 2220 A gente chega lá Ok? Gostaram do 2220? Gostaram do 2220